Eu sou o professor Batata e vou resolver um exercício da UNB. Nesse exercício ele diz o seguinte, para eu julgar os itens que estão aqui. Então eu vou ler cada item e vamos julgar juntos. Por exemplo, letra A. A reação entre hidrogênio e cloro, formando HCl, tem um ΔH negativo, menos 44. Pode ser usado como fonte de energia? Veja, se o ΔH é negativo, significa que libera calor, como se fosse uma reação de combustão. Então eu posso usar esse calor em algum processo. Então esse item é verdadeiro. O item B. Carbono grafite formando diamante. Tem uma variação de entalpia positiva. Esses dados permitem concluir que a forma mais estável do carbono é o diamante. Vejam, se é a forma mais estável, eu tenho que fornecer energia. Então está acima da energia do grafite. E, para nós, a energia de substância simples, que tem mais na natureza, vale zero. Portanto, essa não é a substância mais comum. Portanto, não é o estado padrão. O estado padrão é o grafite. Então é falso. O item C. Conhecendo o calor de formação do etino, o calor de formação da água e o calor de formação do etanol, é possível determinar a reação de etino mais água dando etanol. Essa reação é muito importante na química orgânica. É uma reação de hidratação. É a hidratação do etino ou acetileno para formar o etanol. Se eu conhecer a entalpia desse, de formação desse e desse, eu posso calcular o ΔH da reação, que é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Então eu vou achar a entalpia da hidratação do etino. Então é possível fazer isso, é verdadeiro. O item D mostra a reação de cloração do metano. Então a reação que está aqui, metano mais cloro, formando clorofórmio e HCl, é exotérmica. Dadas. Ele forneceu as energias de ligação. Se eu substituir adequadamente essas energias de ligação para quebrar as ligações CH, quebrar a ligação CL, não se esqueça, quebrar a ligação, processo endo, ΔH positivo. Formar ligações CH, CCL e HCl, processo é exotérmico. Quando eu calcular o ΔH dessa reação, que vai ser o balanço energético, ou seja, a entalpia de quebra, mais a entalpia de formação, eu vou obter esse valor, 26 positivo, que indica que essa reação é uma reação endotérmica. E ele falou que era exotérmica. Então isso daqui é falso. Na letra E, ele diz assim, a energia liberada na queima dos combustíveis fósseis ou na oxidação dos alimentos é originalmente solar, pois essa energia foi armazenada nas ligações químicas através da fotossíntese. No caso dos combustíveis fósseis, ele vem do quê? Do petróleo. A formação do petróleo é por causa dos restos de plantas e animais que se decompuseram. Essas plantas, para sobreviver, precisavam do quê? Do sol. Então essas plantas armazenavam energia solar e serviam de alimento para os animais. Então, a energia que tem do petróleo indiretamente veio de onde? Do sol. Assim como a maioria dos alimentos. Os alimentos, para se desenvolverem, fazem fotossíntese e assim absorvem a energia do sol. Portanto, esse item é verdadeiro. E o item F. O calor envolvido no processo CO mais meio de O2 dando CO2 é calor de formação do CO2. Isso daqui é falso, visto que o calor de formação envolve substâncias simples para formar uma substância composta. O calor de formação do CO2 seria representado C mais O2 dando CO2. Projeção. Talk talk total upload. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti